Wagner Mariano, de 27 anos, é procurado pela polícia de Sarandi porque seria o autor dos disparos que mataram o soldado Juliedes Nunes em abril. O delegado chegou a esta conclusão após a reconstituição do crime feita semana passada. Ele descobriu que Débora Alves, de 24 anos, e Wagner testaram a arma que matou o PM nesta placa e que não havia um segundo atirador, como Débora disse em depoimento. Débora e um outro suspeito já estão presos.